O tema do nossa gota de sabedoria é proteja sua mente. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios na fundação. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Paulo colocou o fundamento. Correto? Nenhum outro ensinamento pode sair desta base, desse fundamento. Como eu disse domingo, se você constrói uma casa fora das vigas baldrame, quando colocar a laje, a casa afunda. Então toda a edificação, toda a pregação do evangelho da graça de Deus, ele tem que estar em cima do baldrame, das colunas da pedra angular. Não pode sair fora. Ah, não, é porque as doutrinas de Paulo não servem. Não. Peraí. As doutrinas de Paulo são fundamento. Paulo disse, eu coloquei o fundamento como um prudente construtor. agora vem outro e edifica sobre ele, não é fora. Então, um pregador, quando um homem se propõe a pregar o evangelho, a base do evangelho tem que ser o fundamento colocado por Paulo. Paulo não era o fundamento, mas o fundamento foi Cristo e a doutrina revelada a Paulo. Já explicamos que em Paulo há coisas circunstanciais, há costumes, ainda havia aí um choque entre a lei e a graça, mas a doutrina transcendental é para nós. Entendeu? Paulo disse, tome muito cuidado, porque certas conversações corrompem o bom costume. O evangelho não é de mau costume, é de mau costume. Então, veja o que eu vou falar para vocês. Protegem a sua mente. E eu não quero usar filosofias. Eu não quero dizer o que eu acho. Evangelho não é achismo. Evangelho não é aquilo que eu penso para vocês. Evangelho é o que o Cristo ressuscitado deixou para nós. E eu vou transmitir a vocês as palavras dele. Eu não posso aqui, entendeu? Dizer a vocês, olha, eu acho que vocês devem usar chapéu amarelo. Isto é meu achismo. Nós não andamos por achismo dos homens. Nós andamos pela revelação da graça de Deus. Aquele que prega o evangelho, nós vamos ouvir. E a nossa mente estará protegida. Porque a pregação do evangelho sem o achismo do homem, é isto que põe a pregar o evangelho, ele não pode usar argumentos pessoais contra o outro. Porque aí deixou de ser o evangelho e um ataque pessoal, do qual procede ira, contenda, ciúme e inveja. Existe um grupo aí de WhatsApp em que tudo que o cara posta, o cara diz assim, é mais Geraldo. Aí deram um puxão de orelha nele. Cara, o Geraldo não faz nem parte do grupo. Entendeu? Se alguém propõe pregar o evangelho, que pregue o evangelho. Se alguém propõe e diz que é detentor de um conhecimento, que pregue o conhecimento. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Gotas de sabedoria. Leia comigo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Está aparecendo aí para vocês. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como um viz de pura, um só esposo que é Cristo. Versículo 3. Mais receio. Que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza que são devidos a Cristo. Leia a frase. Simplicidade e pureza. O evangelho não é uma imoralidade. O evangelho não é um álibi para que eu pratique alguma coisa da minha carne e diga foi Deus. Isto não é o evangelho. Evangelho de Cristo são devidos a ele simplicidade e pureza. O evangelho não é algo imundo. O que é algo imundo? Ora, algo imundo é eu me entregar à promiscuidade e quando alguém vem falar comigo, eu vou falar ninguém pode me ver segundo a carne. Deus é soberano e se eu estou fazendo isso, estou fazendo segundo a vontade porque ninguém pode frustrar os planos deles. Este evangelho é imundo. Este é o evangelho de porco. Este é o evangelho que corrompe a mente. porque assim como muitas pessoas não conseguem se livrar da sua natureza terrena porque é uma luta, Paulo disse, fazer e morrer, mas isso requer uma maturidade e uma habilidade. Quantas pessoas estão aí esmurrando o seu corpo e procurando na internet um álibi para dizer não, eu posso ter duas mulheres sim. Olha o que este pregador diz. O pregador aqui diz, dá graça. O pregador diz que quem adultera está fazendo isso, isso é a vontade da carne, mas porque Deus é soberano, Deus sabia. Então, quantas e quantas pessoas estão caindo nesse erro nocivo? Abre um parênteses. Não estou dizendo que um salvo, um salvo, não quem pensa que é, se adulterar perde a salvação. Não, o salvo não. O filho da perdição, ele já não tem mesmo a salvação. Mas o salvo, se adulterar, perde a salvação? Não. Se o salvo adulterar, ele vai ser repreendido, disciplinado, vai estragar sua família. É isso aqui. Só que o evangelho não diz que ele pode fazer. Uma outra coisa que eu quero dizer como gotas de sabedoria é a seguinte. Deus não mandou Davi matar. Pelo contrário, Deus disse, não matarás. Quando Davi matou, era vontade de Deus? Não. O que Deus disse pela lei que regia Israel e a vida dos reis? Não matarás. Quando você quer governar um país, quando você quer governar um reino, se cria uma lei. Ora, a lei desse país diz o quê? Que o homicídio, artigo 121 do Código Penal, é crime. Precisa alguém me dizer que eu não devo matar? Não existe uma lei. E se eu matar? Serei punido. Quando Deus disse, não matarás, ele estava dizendo, se você matar é a minha vontade? Não. Deus estava dizendo, você matou, foi contra a minha vontade. É isso aqui que é a pregação autêntica da palavra de Deus. Então, existe uma frase que nós devemos entender ela de uma forma mais ajustada. Ouvir tudo e reter o que é bom. Não. Ouvir tudo de quem prega a verdade. Agora, eu não posso ouvir uma pessoa dizer, não, rapaz, você está aí num adultério? Isso não tem problema nenhum, porque você está salvo, independente do que você esteja fazendo. Nós não podemos ouvir isso. Vou reter o quê de bom nisso? Nada. Ouvir tudo e reter o que é bom é quando você está ouvindo uma ótima pregação do evangelho para edificar a sua vida, gerando temor no Espírito Santo, e um entendimento não chega na tua mente. Aí você diz, não, eu não vou deixar de ouvir este pregador, eu não vou deixar de ouvir esta mensagem, porque o que ele falou não entrou aqui. Eu ouvi tudo, mas vou reter o que é bom, e aquilo que eu não entendi lá na frente eu posso não entender, ou eu vou entrar em contato com ele e vou tirar a minha dúvida. Aí a pessoa diz assim, não, eu ouço este pregador, mas eu só retenho o que é bom. E a mente fica desprotegida. Porque uma hora isto corrompe, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não empresto os meus ouvidos para aquilo que não edifica. Eu sou inscrito em vários canais no YouTube. Já cancelei várias inscrições. Por quê? Eu boto lá para ouvir o cara, o cara está falando da graça. Daqui a pouco ele fala de um outro irmão. Eu, pum, desligo. Porque fofoca já é feio para a mulher. Tu imagina fofoca para homem pregador em nome de Cristo. Se eu já corri do sistema, porque o pastor já falava mal da missionária, a missionária já trazia mensagem de alguém que ela viu no mercado, eu vou parar em frente do YouTube, para ao invés do cara me pregar um evangelho com conhecimento, está o cara lavando roupa suja por ciúme, por fofoca e por contenda. Eu emprestar os meus ouvidos e depois usar um versículo bíblico para dizer ouvir tudo e reter o que é bom? E depois, como a minha natureza terrena tem tendência a essas coisas caídas, e eu sair praticando as mesmas coisas? É ruim nessa altura do campeonato? Eu vou fazer 56 anos, meu irmão? Eu só empresto os meus ouvidos aos canais de edificação. Primeiro que eu não tenho nada pessoal com ninguém. Ninguém nunca ouviu esse canal refutar a imagem, refutar ninguém. Eu prego o evangelho, dou a quem doer, goste quem gostar. Eu tenho conteúdo para pregar o evangelho. Então, assim como eu não faço no meu canal de expor nome, expor imagem de ninguém, jogar essas coisas pessoais, assim também, se eu entro num canal que diz que prega a graça de Deus e está o cara lá falando o nome de um, falando o nome de outro, eu, pum, protejo logo a minha mente. Não, 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 meu irmão. Eu não quero ser cúmplice disso. Eu não estou aqui trabalhando de segunda a sexta, correndo para lá, correndo para cá, o tempo que eu tenho em vez de ouvir uma mensagem edificante, de instrução, eu estou vendo guerrinha, eu estou vendo roupa suja lavada. Tem algo pessoal com o cara, pega o telefone dele de contato, resolve com ele lá, mas não vem trazer porcaria, não vem trazer lavagem para a minha vida dentro da minha casa, eu sentado no meu sofá, ligando o YouTube, está o cara falando um do outro e vem dizer para mim que é pregador do Evangelho. Ah, para parar? Então, Paulo disse, olha, o meu medo, o meu receio, é que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a sua mente. Não é para ouvir tudo e reter o que é bom, porque a mente vai reter tudo. A mente vai ouvir tudo. Eu sei porque um canal expressivo desse aqui, para a glória de Deus, centenas, várias, não vou dizer milhares, mas 5, 10, 15, 20 mil pessoas já entraram em contato comigo, dizendo, eu estou confuso. Eu ouvi uma pregação e estou confuso. Afinal de contas, é Deus ou não é? Afinal de contas, Deus é soberano, manda na minha vontade, eu posso beber e ter duas mulheres ou não posso? Porque eu ouvi que Deus é soberano. Você sabe essa confusão? Por quê? Entraram nessa de ouvir tudo e reter o que é bom. É, eu vou ouvir tudo? E um canal onde tem instrução? Eu vou abrir no meu YouTube e vou ouvir? Gente, olha que pregador. Aí alguém vai me dizer, é, mas ele usa gravata. Mas eu não estou aqui olhando para a gravata dele. Eu estou olhando para a mensagem dele. A mensagem está em mim, a minha de fica. Eu estou vendo ali pureza, sinceridade, verdade de Deus. Eu estou vendo que a palavra que sai dos lábios dele entra na divisão da minha alma, porque saem como palavras de Deus. A minha mente, para isso, ela não está protegida, ela está ativada para a mente de Cristo. Essa é a sabedoria para esse dia. Reter tudo, ouvir tudo, e reter o que é bom, tem que ser filtrada essa passagem. Porque eu não posso ouvir um camarada dizer para mim, dizer, olha, você agora está em graça. Sabe o que você faz? Você pode fumar um baseado, porque o baseado, quem está fumando, é a tua carne. E Deus é soberano, Deus controla tudo. Nada disso pode frustrar os planos dele. E você pode fumar um baseado gostoso. É mesmo, né? É. Só que quando vai preso, quem vai não é o meu espírito. quando vai preso por fumar um baseado, por roubar, aí a soberania de Deus também é que me levou lá para dentro do presídio, para ser humilhado. É isto que a soberania de Deus tem para a minha vida? Claro que não. Então, esta é a sabedoria, o temor de Deus, um evangelho pregado que gere temor no teu espírito. porque dessas coisas, meus irmãos, nós saímos quando estávamos no mundo. Meus irmãos, o homicídio, a prostituição, a bebedice, as drogas, só destruíram as nossas vidas. Como que nós vamos entrar em graça agora e dizer, não, eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe e está morrendo. Você vai entrar nesse negócio, meu amado? Não. A sabedoria da graça de Deus consiste em você discernir o que é bem e o que é mal. Se você ouve uma mensagem, ela não está em linha com o evangelho. O propósito não é o evangelho, é ataque. Se o propósito da pregação do evangelho não é Cristo, é Geraldo. Se o propósito da pregação do evangelho não é temor ao Espírito Santo e libertinagem, a sua mente está desprotegida. Você está sendo cúmplice de mais obras. Você está deixando se fermentar e se contaminar. Você precisa fazer uma descontaminação. Você precisa estar atento. Vou abrir um canal. Canal Espírito em Verdade. Citou o nome de alguém? Pula, sai fora, cancela a inscrição. canal Espírito em Verdade. Deixou de trazer uma palavra de edificação para tomar conta da vida pessoal do irmão? Ouça o que eu vou lhe dizer. Isto não é evangelho. Isto é coisa de recalcado. Isto é ciúme. Isto é inveja. Isto é fofoca. É lavar roupa suja. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal do Elson de Jesus. Problema dele. Se ele bota terno, tira terno, bota camisa, tira camisa. Se ele come peixe, come frango. Eu quero ouvir a mensagem do evangelho. Eu não estou aqui preocupado com um homem Elson de Jesus, apesar de ser meu amigo de todos os dias. Eu falo com ele toda hora. Falo mais com o Elson de Jesus que com o meu filho. Eu estou preocupado com a mensagem que ele prega e que edifica a minha vida. Que alimenta a minha alma. É isto que eu estou preocupado. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para tomar conta da vida dele nem de ninguém. Então, meu amado, aqui está. Proteja a sua mente. Viva feliz. Porque Judas, no capítulo 1, no versículo 4, já havia identificado isso. Olha aí. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Leia. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o apóstolo aqui estava dizendo? Judas, que a graça de Deus não é libertinagem. São esses homens que entram como pregadores da graça, vai muito bem, usa o seu nome, usa a credibilidade, usa o evangelho e daqui a pouco, devagarinho, está lá o fermento. E as pessoas que estavam prestes a se libertar da sua carne encontram um álibi nessas mensagens para fazer exatamente aquilo que as envergonhavam, destruindo famílias, destruindo vidas, destruindo casamento, destruindo todo um proceder, tudo aquilo que foi construído como o temor do Espírito Santo, porque começaram a ouvir uma palavra de libertinagem. Mas com vocês não devem ser assim. Vocês devem morrar o vosso corpo e reduzi-lo à escravidão para que vocês, pregando aos outros, vocês mesmos não sejam desqualificados. Este é o evangelho da graça de Cristo. É o evangelho que diz não à carne, fazer morrer a sua natureza terrena, e sim ao Espírito. Porque os que são de Cristo, pregou Paulo e prega Geraldo, crucificaram as suas carnes com as suas paixões. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Assim é, berimbau neles. Bom almoço aí! Aqui em casa hoje é Mocotó!